O que é o Chapéu do Presto? 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 Mas no meu conhecimento básico do Homem-Aranha, de fragmentos, de momentos, eu acho que encaixa. Eu acho que é muito legal o que o Dematês faz aqui, porque ao trabalhar o selo Lendas e voltar para o cenário dos anos 80, ele ainda faz referência aos anos 90 e aos anos 2000, numa amarração bastante funcional. Bem, o que a gente tem aqui não é um momento pós-queda do Kraven. Na verdade, a gente está no meio da saga do clone. Essa época que a gente vai encontrar o Peter, ele está sem poderes, morando com a Mary Jane grávida em Portland, no Oregon, enquanto o Ben Ray era o Homem-Aranha oficial, que ele estava nos pulando de prédio em prédio em Nova York. É engraçado que esse mesmo momento agora, essa minissérie de cinco partes foi lançada em 2022, nos Estados Unidos. No mesmo ano de 2022, o Dematês também fez uma história sobre o Ben Ray como o Homem-Aranha, no momento da saga do clone. Então, as duas histórias é como se elas estivessem se passando ao mesmo momento, embora com ideias, com direcionamentos completamente diferentes. Tanto que inicialmente eu nem me toquei que é o mesmo autor trabalhando praticamente o mesmo momento. Mas, enfim, isso não faz referência. É só um detalhe interessante que talvez o Dematês goste bastante da saga do clone. E ele faz uma amarração também com a fase dos anos 2000, do Straczynski, quando ele começa a colocar a questão dos tótens, o tótem da aranha, e qual a importância dessas grandes entidades animalescas para o personagem do Homem-Aranha. Mas, enfim, o que a gente encontra aqui é uma história bastante pesada, na verdade. Ela tem uma carga dramática muito grande sobre luto, sobre perda, sobre a tentativa de se reencontrar depois de perder alguém ou alguma coisa muito grande. O Peter Parker tinha perdido os poderes e ele está, na verdade, tentando se adequar a esse novo mundo onde ele não é mais o Homem-Aranha. Onde ele nem pode ser, porque ele não tem superpoderes. Se ele ficar pulando de prédio em prédio, como ele está fazendo, para rever todo o peso da sua vida sem poderes, ele pode morrer num simples tropeçar. Aqui a gente, nas primeiras páginas, já mostra muito isso. Ele sofre dessa perda quase como se fosse um membro fantasma, que é essa memória de querer voltar a ser o que ele era antes. Embora ele curta o que ele está fazendo, ele é professor numa faculdade. A Mary Jane vai ter uma filha, né? Ela está esperando uma filha que seria a May Day Parker e depois deu todo aquele rolo. Mas eu quero acreditar que o MC2 exista e a garota May vai nascer. E a Mary Jane também está dando aula no teatro, na escola. É uma vida simples, mas é uma vida pacata. Em paralelo com isso, a gente conhece o Gregor. Gregor era um carinha que ajudava o Craven. E aí, depois da morte do Craven, da morte do filho do Craven, o Vladimir, o caçador sinistro, o Vladimir tinha acabado de ser morto pelo Kane na saga do clone. Então, todas essas perdas da família Cravenoff vai bater forte nesse personagem, que é o Gregor, ou Takar, que é o verdadeiro nome. Bem, o que o Gregor faz? Ele se afunda na própria depressão da perda desse mentor, desse amigo que ele tinha, tenta se transformar num novo Craven, num novo caçador, e vai atrás do maior inimigo do Craven, que foi o Homem-Aranha. Usando de todas essas magias ancestrais, desses soros, as névoas, para tentar perverter o Peter Parker, para tentar trazer o medo, para tentar derrubar o Peter numa depressão ainda maior. Isso vai acontecendo aos poucos, até que o Peter começa a perder completamente o controle, ele começa a alucinar, ele começa a destruir as coisas e gritar com a Mary Jane, ficar bravo com a Mary Jane, com ela tentando ajudar ele. Em nenhum momento ele tenta uma ajuda psicológica, a Mary Jane tenta. O Peter até pensa, mas de repente ele é atacado, atacado completamente por essa aura de medo, por essa depressão, perversão, que o Gregor está fazendo na mente dele. E ele cai, mais uma vez. Bem, ele está afadado a realmente ser destruído, mentalmente e fisicamente, pelo Gregor, mas aí aparece a caçadora. A caçadora é a mãe, na verdade, do Gregor, uma mulher que aparece, que tem ligações com Wakanda, que tem ligações com deuses antigos do continente africano, e ela tinha, inclusive, passado por um processo de morte e ressurreição, que deu todos esses poderes para ela, que deu toda essa ligação com a teia da vida, se a gente pode chamar dessa forma. Então, embora ela não tenha ligação com esse tótem da aranha. E a história acaba se desenvolvendo de uma forma com várias batalhas, várias cenas de ação que são muito legais, mas ela é principalmente uma história sobre luto, sobre perda, sobre depressão e sobre superação dessas perdas. Questões familiares muito presentes, tanto do Peter com a Mary Jane, quanto do Gregor, ou Takar, com a mãe dele, que aparecem. E essas relações, inclusive, de abandono, que acaba tendo o Peter, que sempre ia, virava o super-herói, abandonava a Mary Jane. Agora, se ele continuar fazendo isso, ele pode morrer a qualquer momento, e o abandono vai ser completo. A mãe do Takar, que acaba se afastando pelas próprias ações que ela faz, e ele se conecta cada vez mais com o Craven. Enfim, todas essas questões muito dramáticas. É um drama familiar, de encontro entre duas famílias, e vingança, que vai ter essa toada, que é o tom que o Dematês está trazendo na Caçada Perdida. Gostei muito dessa história, inclusive da apresentação dessa personagem. Achei bem legal. Quem faz a arte são vários desenhistas, mas o Eder Messias, o Kyle Hotz, a Margarete Sauvage e o Trevor Forrestman. É interessante que, mesmo com vários desenhistas na ilustração, ela tem uma certa unidade. Os desenhos têm uma unidade. Não dá para perceber grandes diferenças entre um traço e outro, ainda que em alguns momentos o diferente serve para uma narrativa diferente, como aqui o conto, o momento onde a história da mãe está sendo contada. É, mesmo. Essas várias lembranças aqui já para a edição número 4, que é praticamente exclusivamente dessa personagem. Enfim, esse foi o Homem-Aranha, a Caçada Perdida. Achei bem legal. Como eu disse, ela se encaixa no momento que o Peter está em Portland, sem poderes. Essa, a história que, desse momento cronológico, foi publicada aqui pela Abril. Eu esqueci o nome da revista, até faz referência aqui na revista da Panini. Eu acho legal isso, que ele começa a resgatar vários, vários asteriscos, né, de momentos que a revista faz, faz referência. Então a gente tem, olha só, foi na, o Gregor, antigo servo e amigo do Craven, ele apareceu pela primeira vez no Homem-Aranha 90. Homem-Aranha 47, 1990. Na Homem-Aranha 47, 1990. Na Spider-Man 47, publicado no Brasil, na Teia do Aranha 87, em junho de 94. Depois, o, é, aqui fala que Vladimir foi morto pelo Kane e tal. Fala sobre o momento que a, a Tia May tinha, tinha morrido naquela época. E fala pra, pra lerem The Amazing Spider-Man 400, que mostra a morte da, da Tia May, que foi na Homem-Aranha 170, em agosto de 97. Foi a única vez que foi publicada. É uma história que, embora não tenha, não tinha, não tenha tido continuidade, vai, né, porque a Tia May volta depois. Mas é uma história bem legal de ser lida, sabe? Essa, Spider-Man número 400. Enfim, já tô divagando. É uma história, o Homem-Aranha caçada perdida, eu gostei bastante. Vale a pena dar uma lida pra quem gosta do Peter, pra quem passou pelos anos 90. E até pra quem acompanhou, o Peter, desde os anos 80, 90, 2000, ela faz uma referência a todos esses momentos de uma, de uma amarração que pode até ser cronológica, acho que não impede em nada. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Presto Facebook, me sigam no Instagram, na roupa Presto Guardi, onde falam sobre filmes e séries. Tem o link da Amos, qualquer compra do link da Amos, eu digo muito canal, Homem-Aranha, Caçada Perdida, vocês encontram por lá também. E tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu e amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, então procure o Spotify Anchor 8, ou qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.